202 Deixa eu pensar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 202 é a nossa suíte Gime pra eu ouvir, aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Comecei pra te ver, chega no fim Só ela que sabe fazer sim Tira sua calcinha e dá pra mim Não sou fácil, mas pra você sim Eu te coloco, como você gosta Me fala se eu posso te fuder, senhora Pra acabar sempre me alvo quando ela te entrega de volta Rasguei sua calcinha rosa Pra ficar na sua memória Ficar na sua memória Cansei da sentença só pelo jeito que ela encosta Desse jeito que ela encosta Me faz falar, você é foda Se eu quiser se eu quiser te fuder de novo Se que você topa Deixa eu dançar, quero ver seu limite Deixa eu tocar, seu corpo só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 202 é a nossa Olha que geme pra eu ouvir Aproveita que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir E desce como eu peço pra assistir Desce como eu peço pra assistir Gostosa 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 Obrigado.